A neiva, que o filho vai abrir Esconder, sonheiro a tua aia A cometa amado, a neiva A neiva, que o filho vai abrir É uma nova 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 Ao Fangro o meu povo é do que me Ao Diz ao meu povo é do que me O que é o que é o que é o que é? Amém. 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 Amém.